Até o dia, até talvez, até o que sabe, quem sabe, até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora vou, de repente, nem mais se entende, agora a gente nem mais pretende seguir, seguindo, seguindo mentindo. Agora vou, pra onde for, sem mais você, sem querer, sem mesmo ser, sem me entender. Vou me perder, vou me perder, pela cidade. Até o dia, até talvez, até quem sabe, até o dia, até talvez, até quem sabe. Até você, sem fantasia, sem mais saudade. Agora, gente, tão de repente, nem mais se entende, nem mais pretende seguir, seguindo, seguindo mentindo. Agora vou, pra onde for, sem mais você, sem me querer, sem mesmo ser, sem mais você. Vou me perder, vou me perder, vou me perder, pela cidade. Até o dia, até o dia, até o dia, até talvez, até o dia. Até o dia, até talvez, até, quem sabe. Obrigado.